Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Jeane e eu faço trabalho em pintura em tecido e hoje eu vim mostrar aqui para vocês como que eu pinto o cabelinho dessa boneca, tá bom? No vídeo anterior eu já mostrei como é que eu pinto o rostinho dessa boneca, tá bom? Então se vocês verem aí, podem procurar que está ali o rostinho já prontinho, tá? O que acontece? Eu já pintei para vocês, sendo que eu não estava conseguindo postar o vídeo, acho que eu perdi a primeira parte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar aqui com vocês o que ficou faltando do outro vídeo, eu vou preencher o cabelinho, tá bom? Todinho, aí na sequência, na segunda parte já vai estar a boneca com o rostinho pintado, tá? Eu só vou fazer a parte que eu perdi, então para não ficar um vídeo assim com entendimento assim um pouco complicado, eu vou fazer, vou refazer aqui com vocês, tá? Então para preencher o cabelinho dessa boneca, eu usei o amarelo ocre, tá bom? Você vai preencher, é um cabelinho bem fácil, simples, tá bom? Eu vou preencher de uma vez só, bem simples, tá? Sem, não é necessário, caso você queira fazer por partes, se o tempo estiver muito quente, aí você vai fazendo por partes, tá bom? Mas hoje o tempo tá fresco, dá para a gente fazer nele todo, todo é preenchendo todo o cabelo com a cor amarelo ocre. Eu tô usando esse tom de amarelo ocre, pessoal, porque eu já pintei essa boneca e eu usei esse tom, mas caso você queira mudar o tom, não tem problema nenhum, é só você fazer um tomzinho mais claro e usar as cores da sua preferência, tá bom? Aqui eu tô usando amarelo ocre e vou sombrear com marrom. Tá? Eu vou usar apenas duas sombras, o marrom e depois eu vou intensificar com terra queimada, mas só depois que já estiver seco, tá bom? Então, ó, eu preenchi essa primeira parte e eu vou sombrear aqui, ó, no cantinho do chapéu, ó. O chapéu tá fazendo sombra nessa parte aqui do cabelo. Então, eu vou colocar um pouquinho do marrom e venho descendo, ó, para formar os fios, tá? Não faz só assim retinho, pessoal, não. Você faz e puxa para baixo. Isso vai ajudar a formar os fios do cabelo, tá? Só puxar. Aí eu venho com um pouquinho do marrom aqui, ó, também nessa partezinha de baixo e vou puxar para cima, tá? Eu não uso, pessoal, a cor branca, tá bom? Nos cabelos das minhas bonecas. Eu uso o próprio amarelo ocre como a luz, porque conforme eu for escurecendo, ele vai ficar a parte mais clara, tá bom? Ó, aqui, ó, encostado no chapéu e puxo para baixo. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, para elas se encontrarem, tá bom? Ó, aqui nessa partezinha, bem pouca tinta, tá, pessoal? Não ponham muita tinta porque o espaço é pequeno para que vocês não... Depois não consiga trabalhar a tinta nesse espaço pequeno, então tem que ser pouca tinta, de preferência um pincel menor, tá? Para que vocês consigam trabalhar essa tinta. Sempre mantenha um paninho também, pessoal, na mão, que isso ajuda. Quando você sentir que colocou muita tinta no pincel, você vai tirando o excesso no paninho, tá? Aqui, ó, puxando para baixo. Ó, essa parte aqui do cabelo que está por cima. Ó, e puxa. Agora aqui a gente vai preencher. Sem medo de colocar tinta, se você quiser colocar um pouquinho de diluente no tecido ou colocar também o clareador, tá bom? Isso vai ajudar a tinta não secar com facilidade, não secar muito rápido. Mas eu aqui não estou usando, porque o tempo está bem fresco hoje, graças a Deus, e não vai ser necessário, tá? Aí eu vou encostar aqui, ó, o marrom e vem puxando para baixo. Costa e puxa para baixo. Isso vai ajudar a formar os fios. Lembrando, pessoal, que depois eu retoco todo o cabelo das minhas bonecas, tá? Quando estiver seco, a gente vem retocando, intensificando as sombras, tá bom? Trabalha bem a tinta aqui no princípio, para que o tecido não fique com falhas. Ó, esse gominho aqui está por cima daqui dessa parte do cabelo. Então eu vou colocar a tinta marrom e vou puxar. Aí aqui, cuidado para que a gente, para você não se perder na trancinha, tá? Porque o legal é a gente colocando a sombra no lugar certinho, você vai conseguir ver nitidamente o desenho da trança. Então é importante que a sombra esteja no lugar correto, tá? A gente vai fazendo e vai puxando para cima. Aí você vem fazendo gominho por gominho, tá? Ó, esse gominho aqui. Vem com um pouquinho do marrom, puxa para baixo. A parte aqui, ó, puxa para cima. Um pouquinho a tinta, tá? Para a gente não se perder aqui. Ó, esse aqui está por cima. Então aqui tem que ficar mais clarinho aqui. Essa outra parte, aqui, ó, está por cima. Ó, quando passa um pouquinho assim, pessoal, depois é só voltar e dar uma retocada, tá? Aqui, ó, esse aqui está por baixo. Então ele tem sombra. Essa partezinha aqui, ó. Tá por baixo. Coloco e vou subindo. Aí eu venho com um pouquinho do ó, ó, dou uma limpezinha aqui, ó. Eu preciso dessa partezinha mais clara. Tá? Essa outra partezinha, esse gominho aqui da trança, ó. Vem com um pouquinho do marrom e puxo. Tá? 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 Mais esse gominho aqui. Se você for fazer aqui nessa parte, você colocar todo o amarelo ocre e depois você tem que prestar bem atenção na hora de você dividir, tá, pessoal? Então eu sugiro que nessa partezinha aqui, faça por partes, tá bom? Que aí vai ficar mais fácil pra você, o seu entendimento pra você não se perder, tá? De repente, nessa parte, tá? De repente, nessa parte que tá os gominhos, você colocar o amarelo ocre em tudo, depois você não vai saber dividir, tá? Então, essa partezinha, que é uma parte mais delicada, faz pedacinho por pedacinho. É pequena, então não vai demorar tanto. Ó, essa parte tá aqui, ó, tá por cima. Essa partezinha aqui, ó, tá por cima. Limpo o pincel no paninho, volto com um pouquinho do ocre, pra que essa sombra não fique muito estendida. Venho nessa outra partezinha. Se você preferir, usa um pincelzinho menor, tá bom? Eu tô usando esse pincel maiorzinho aqui, mas é por conta da prática. Mas você pode, se caso você não tiver tanta prática, você pode colocar um pincelzinho menor, tá? Fica mais fácil. Aqui a sombra tem um pouquinho aqui. Limpo aqui, ó. Aí, nessa partezinha aqui, ó, do término da nossa trancinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Contrário, ó, eu puxo de baixo, aqui, ó. Com o amarelo ocre. Aí, perto da chuchinha dela, eu escureço. Não precisa colocar muita tinta, porque a gente vai vir retocando, tá? Senão, vai escurecer demais. Vem puxando. Então, pessoal, é assim que vai ficar a primeira parte do nosso cabelinho, tá bom? Onde você vê a necessidade, ó, aqui, ó. Tipo que fazer uma limpeza. Você pode também, pessoal, caso você queira trabalhar com uma cor de luz, vamos assim dizer, você pode vir com um tom mais claro aonde tá o ocre, tá? Pra dar uma iluminada a mais, se você quiser. Aqui eu venho com um pouquinho de amarelo pele. Bem pouquinho, ó. Nessa partezinha aqui. Mais um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho a tinta, tá, pessoal? Não põe muita tinta. Encosta aqui com o ocre. Lembrando que depois a gente vai vir retocando com o marrom, tá? Marrom e terra queimada. Então, eu boto mais um pouquinho aqui. E aqui vai abrir um pouquinho mais esse ocre. Aqui. Aqui também. Nessa partezinha e aqui também. Aqui na parte de cima, ó, da transe, da franjinha, ó, aqui, ó. No meiozinho. Você coloca mais um pouquinho do ocre. E volta com um pouquinho do amarelo pele. Aí pode ser um amarelo pele, pode ser um amarelinho bebê. Pode ser um pouquinho de branco também, caso você queira. Tá? Aqui. Cuidado pra não encostar a mão na pintura, pessoal. E depois, é... Sempre trabalhando com a mãozinha assim, ó, em pé. Nesse sentido, pra depois não borrar o trabalho. Se você encostar a mão, tá? Apoie o cotovelo na mesa. Isso vai ajudar também você não ficar com dor, tá? Dá dor no cotovelo. Ó, aqui. Tá? Vou botar mais um pouquinho aqui. Tá? Tá? E assim vai ficar o nosso cabelinho. Tá bom? Então, essa foi a parte do vídeo, pessoal, que eu perdi. Eu gravei, mas acabou que eu não consegui postar pra vocês. Tá? Então, vai entrar a segunda parte do vídeo, que já tá com a boneca com o rostinho pintado. Tá bom? Tá bom?